Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A pegada é violenta, é meio sadomasoquista A delícia, a delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita A delícia, a delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia, a delícia A delícia A delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba Já pegou em Porto Alegre Explodiu em Floripa Já bombou aqui no sul As mina faz um verão Vai pegar E cantar faz um tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, 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 tchu Transcrição e Legendas Pedro Negri